Olá amiguinhos, hoje a Caterina trouxe uma história sobre este senhor, é um pescador e chama-se Osman. O Osman não pesca peixe, pesca outras coisas. Vamos descobrir o que é que ele vai pescar? Então até já! Osman o Pescador Quando o Osman apareceu na cidade, nós éramos as gaivotas mais esfomeadas do mundo. Os nossos gritos eram ainda mais altos do que o chocalhar da sua carrocinha vermelha. Só tínhamos uma coisa na cabeça. Peixe! Bom dia, Osman! E se que levas aí uma cana de pesca? Não vais por acaso até a Pontes Pescadores? Ao chegar à ponte, o Osman colocou-se rapidamente em posição. É claro que o ajudamos, já que estávamos à espera de que no final houvesse um delicioso vestim. Mas ainda que tenhamos esperado com calma, esperamos e esperamos, havia alguma coisa que não estava a funcionar. Os peixes aproximavam-se e voltavam-se a ir embora. Mais tarde, descobrimos o Osman a pescar em lugares bastante peculiares. Era desesperante. Mas não desistimos. Com energia renovada, tentamos que ele voltasse à ideia inicial, sem sucesso. Mas o que é que estás a tentar pescar? O Osman só estava a pescar coisas velhas. Coisas que alguém tinha perdido, esquecido ou deitado fora. Na realidade, estava a pescar de tudo, menos peixe. Oh, Osman! O que é que pensas fazer com essas vilharias todas? Isso não nos vai matar a fome. Estás a perceber? Quando começou a anoitecer, o Osman sentou-se junto ao mar e começou a mexer nos objetos que tinha apanhado. Punha uma coisa aqui, mudava outra ali. E pouco a pouco foi-os transformando. Embora não fosse no que, os devia transformar. Pelo menos, era o que nós achávamos. De facto, um peixe teria sido muito melhor. A sério. Mas as pessoas que se aproximavam, ao darem o seu passeio noturno, paravam e ficavam de boca aberta. Todos descobriam alguma coisa naquele amontoado. Recordações, sonhos, objetos maravilhosos. Só para nós é que não havia nada. Veio gente que foi levando coisas até de madrugada. Fazendo com que o amontoado do Osman fosse ficando cada vez mais pequeno. Então e nós, Osman? O Osman acenou com a cabeça. Afinal de contas, tinha feito uma coisa para nós. E composto para o Limpimpim, a nossa história chegou ao fim. Até à próxima!